É, e amanhã, sexta-feira santa, no domingo de Páscoa e na segunda-feira, dia de Tiradentes, a Central 135 da Previdência Social vai funcionar apenas para atendimentos eletrônicos. No sábado, o atendimento terá horário reduzido. Será das 7 da manhã às 6 da tarde. Lembrando que as ligações feitas de telefone fixo são de graça e as de celular têm o custo de uma chamada local. Também é possível agendar atendimentos e fazer simulações pela página da Previdência na internet, que vai funcionar normalmente durante o feriado prolongado.